Dinheiro não traz felicidade. Quando você tá precisando de dinheiro, e ouve essa frase, dá vontade de socar a cara da pessoa que falou, não tá? Mas tem uma outra frase que eu gosto mais. Ter dinheiro não é tudo, não ter é. Sabe quem falou ela? Quem no West? Quando você não tem dinheiro, isso vira fonte de muita dor, muita frustração e muita raiva. Isso vira a forma que você vê o mundo. E eu imagino que tem muita gente se sentindo frustrada nesse momento, porque 2020 foi um ano complicado pra todo mundo. E 2021 não tá sendo muito diferente. Então tem muita gente buscando se reinventar pra ganhar uma renda extra no final do mês. Se você aí tá procurando maneiras de ter mais grana no final do mês, nesse vídeo aqui eu vou te apresentar 5 delas. E aqui não tem nenhuma alternativa mirabolante não. Não tem promessa de ficar rico rápido com pouco trabalho. Eu vou te dar alternativas práticas e reais pra você conseguir uma grana extra trabalhando de casa e pela internet. Vamos descomplicar essa bagaça aí. Vora lá! Primeira alternativa é revender produtos. E o que eu quero dizer com isso? Você compra as coisas por um preço, vende elas mais caras e fica com lucro. Não é nenhuma ciência de foguete. E hoje você consegue fazer isso pela internet, porque já existem vários mercados digitais, como Mercado Livre, OLX, Enjoei... Se você for seguir esse caminho, acho que tem 3 coisas importantes. Primeiro, a paciência é o seu diferencial e vai fazer você ganhar dinheiro. Porque os preços mais baixos que você vai encontrar e é onde você vai conseguir tirar o maior lucro, normalmente vão ser de pessoas que estão querendo vender rápido e por isso estão dispostas a vender mais barato. Você, por outro lado, tem paciência e tem mais tempo pra vender, podendo esperar pelo preço correto pra você conseguir vender o maior lucro possível. Segundo, você não é o Rick do Trato Feito. É muito difícil. O que adianta você comprar, sei lá, um piano, se você nunca tocou piano, não conhece, não sabe o quanto custa? Venda coisas que você entende e que você conhece. Se você tá trabalhando em um nicho que você conhece, vai ser muito mais fácil você determinar o que é um preço barato, o que é um preço bom de venda. Um dos meus amigos lá no banco, eu lembro que ele vendia tênis. Hoje é um mercado grande até, né? Tem muita gente que tem esses tênis diferenciados, de Nike. Dá pra tirar uma grana boa com isso. E terceiro ponto que é importante, seja profissional com seus anúncios. Então na hora de anunciar, vai lá, tira umas fotos bacanas, faz uma descrição boa sobre aquele produto, deixa aquilo lá com uma cara bem profissional. Porque com isso você vai poder vender mais caro e atrair mais gente. Sabe aqueles anúncios que às vezes parece que se você comprar, você vai receber uma caixa com tijolo dentro? Não seja esse caso. E uma alternativa bônus aqui, você pode vender as coisas dos seus amigos e da sua família. Não, eu não tô falando que é pra você roubar eles e vender as coisas deles escondidos, tá? Eu tô falando que é pra você fazer o anúncio pra eles. Vamos ser honestos aqui, né? O que te impede e o que impede eles de vender as coisas online? Dá preguiça de anunciar na internet, dá preguiça de mandar por correio, é normal isso. Então, a preguiça dos outros pode ser o seu lucro. Você pode combinar uma comissão pelas vendas, aí sei lá, fica com você como você vai combinar com ele. E aqui, eu tenho um pedido pra vocês. Ontem foi o meu aniversário. Eee, tô ficando velho. E hoje, dia 22, é o dia que eu completo seis meses aqui no YouTube. Então, eu queria pedir um presente pra vocês. Vai ali embaixo, deixa o seu like, comenta aí no vídeo e faz o YouTube entender que esse é um vídeo interessante pra divulgar pras outras pessoas. Então, mais gente vai conseguir acessar esse conteúdo. Mas, chega de falar de mim, vamos continuar te ajudando a ganhar dinheiro. Vamos pro segundo ponto, que é a gestão de tráfego pago. Sabe aqueles anúncios que ficam aparecendo pra você no YouTube, lá no Instagram? Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais. No! God, please, no! No! Isso é tráfego pago. As empresas, essas pessoas, estão pagando pra ter esse espaço de publicidade. Mas tem uma ciência por trás desses anúncios. Vamos imaginar que você odeia futebol. Não tem interesse, nunca jogou. Mas no seu Instagram fica lá aparecendo o anúncio de uma bola de futebol. Que você nunca vai comprar, você não tem interesse. Então, na verdade, essa empresa tá gastando dinheiro à toa. Agora, vamos imaginar que você ama Game of Thrones. E aí aparece um anúncio de uma estátua colecionável do Tyrion. Aí seu interesse vai lá pra cima, você clica no anúncio, compra no cartão, parcela em 10 vezes, não quer nem saber. O primeiro exemplo é um exemplo ruim de tráfego pago. Provavelmente nem teve gestão. E o segundo é um bom exemplo de tráfego pago. Ele acertou em cheio o seu interesse. No final do dia, é fácil você criar o anúncio. Mas é difícil você ter resultados expressivos com eles. O trabalho do gestor de tráfego pago é gerir esses anúncios pra ter o melhor retorno possível. É mostrar a oferta certa, a pessoa certa, na hora certa. Essa é uma área que tem crescido muito nos últimos anos. Os profissionais estão cada vez sendo mais demandados, porque cada vez tem mais empresas e pessoas tendo a sua presença online. E o melhor de tudo, tem conhecimento a dar com pau sobre isso na internet. Tem um monte de gente ensinando sobre isso de graça. E é assim, pra você ficar excelente nisso, vai demorar um tempo. Mas pra você começar, é super rápido. Tem muita gente que é ignorante sobre esse tema e não quer aprender. Então, estão mais do que dispostas a pagar por esse serviço. Então, você tá prestando um serviço em cima de um conhecimento que não é geral, um conhecimento que é quase específico que você tem. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um amigo que começou trabalhando com isso no ano passado. Ele tá ganhando 100 reais por mês, que ele combinou com um amigo dele lá, que tinha uma loja. E aí, quando começou a dar resultado, eles já reajustaram pra 600 reais por mês. E hoje em dia, ele já tá ganhando 1.200 reais por mês, que ele já tá ganhando dois clientes. Tem mais gente na fila querendo o serviço dele. E eu acho que, sinceramente, daqui a pouco ele vai estar trabalhando só com isso. Se você quiser seguir ele, o perfil dele no Instagram é E se você, por acaso, contratar o serviço dele, Fala quem foi indicação minha, porque eu vou cobrar porcentagem em cima disso. E eu pedi pra esse amigo me indicar quem foram as pessoas que ajudaram ele nesse caminho pra ele aprender sobre tráfego pago, né? E ele me indicou dois nomes. Nome do Lucas Renan e do Pedro Sobral. O canal deles vai estar aqui na descrição, caso você tenha interesse e queira acessar. Terceira alternativa pra você ganhar uma graninha extra todo mês. Mercado de afiliados. Aqui você pode vender infoprodutos de pessoas que você gosta e que você confia. Tem várias alternativas dentro do mercado de afiliados, mas basicamente você ganha uma comissão por fazer essa venda. Por exemplo, vamos imaginar que eu criei um curso de educação financeira e hospedei lá na Hotmart. E eu posso liberar pra que você divulgue e venda o meu curso. Então se você se filiar a mim, você vende o meu infoproduto por uma comissão que pode chegar aí até 20, 30% nos casos dos cursos. E olha que da hora, você ganha dinheiro sobre essa venda sem precisar criar o produto. Isso aqui não serve só pra venda de curso não, tá? Você pode se filiar também a empresas como Amazon, Saraiva, lojas americanas. Então toda vez que alguém entrar no seu link e fizer uma compra lá dentro, você ganha uma comissão sobre isso. Pra vocês terem uma ideia de um exemplo real, a esposa de um amigo meu tem feito dessa a sua principal fonte de renda. Entra lá no Twitter e dá uma olhada no arroba promosup. Ela basicamente faz divulgação de produtos que entraram em promoção. E olha que ideia incrível. Você ganha, porque você tá economizando, e ela ganha comissão sobre a sua compra. Se você quiser entrar mais a fundo sobre esse tema, tem um canal que fala bastante sobre isso, que é do Joba. O link também está na descrição do vídeo. Quarta ideia pra uma galaninha extra é editar vídeos. Eu sei que pra quem não tá nesse meio, pode parecer muito difícil ou muito distante. Por que que eu gosto dessa alternativa? Esse mercado, ele tá em alta, então cada vez tem mais demanda pra esse tipo de profissional. As empresas e as pessoas estão cada vez mais querendo ter uma presença digital. E esse profissional é muito usado nesse momento. Tem bastante gente que tá começando dentro do YouTube que tá precisando de edição de vídeo. E eu fui um caso desses. E falando nisso, você pode seguir o Abiscoitado no Twitter, que é o incrível editor do Aplica e Descomplica. Pra você ter uma ideia, ele vive postando lá vagas que surgem pra editores de vídeo. E o conhecimento que você precisa pra começar a editar tá disponível de graça na internet e no próprio YouTube. Eu tô dando isso como alternativa de grana extra, mas tem gente que tem isso como profissão. Como a casa do Abiscoitado. Tem editores de vídeo que ganham 6 mil reais por mês ou mais. É lógico, você não vai começar ganhando 6 mil reais por mês, né? Mas existe esse nível de ganho dentro da profissão. E aí eu pedi uma indicação pra BIS caso você queira se aprofundar mais sobre esse tema. E ele recomendou o canal do Rick. Está na descrição. E eu te recomendo assistir esse vídeo aqui da Alice Portugal. Que ela fala mais sobre o mercado de edição, quanto que se cobra normalmente por vídeo. Dá pra você ter uma ideia melhor. E aí eu tenho que dizer que tem dois pontos limitantes aqui, né? Primeiro, você vai ter que ter um software de edição de vídeo. Então provavelmente muita gente usa o Premiere Pro, né? Da Adobe. Esse programa, como muitos outros, não são tão baratos assim de você comprar pra usar. No caso da Adobe, o pacote completo, né? Que vem com esse Premiere, vem com o Photoshop pra mexer a imagem. E vários outros que talvez você precise. Custa 224 reais por mês. E além disso, você vai precisar ter um PC razoável pra conseguir editar os vídeos. Porque se o seu PC for muito ruim, você vai demorar muito pra editar. Você não vai conseguir fazer muita coisa. Então você vai ter que ter mais esse investimento aí. Mas vamos pra quinta alternativa, que é ter um canal no YouTube. Como que eu poderia deixar de fora uma alternativa que eu tô usando, né? Então, com um canal no YouTube, você pode ter diversas fontes de renda. Você pode ter marcas associadas ao seu canal, pra vender publicidade. Você pode vender infoprodutos. Você pode entrar no mercado de afiliados. Mas eu quero focar na forma mais comum de renda dentro do YouTube, que é o AdSense. O AdSense é o serviço de publicidade do Google, e é de onde vem as receitas dos vídeos do YouTube. Então, qual que é a lógica aqui? Você produz conteúdo, as pessoas assistem, e pequenos espaços de publicidade são vendidos dentro do vídeo. Então, nesse caso, a empresa contrata o Google, e o seu canal serve de vitrine pra essa empresa anunciar. E por isso você fica com uma parte desse pagamento. Eu não vou entrar em detalhes de como se calcula, ou o que você tem que ficar atento quando tá fazendo isso, tá? Mas se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar três vídeos aqui embaixo. Um do Primo Rico, um do Jovens de Negócios, e um do Favelada Investidor, onde eles mostram o quanto que eles ganham de receita todos os meses. E apesar de eu achar essa uma alternativa incrível, eu preciso te dizer que esse é um jogo de longo prazo. Você precisa de tempo e de paciência até que o seu canal dê frutos. Se você for entrar lá nos vídeos que eu te falei e ver quanto que esses caras tão ganhando, você vai falar, meu, vou começar a fazer vídeo agora, você vai parar tudo e vai entrar nesse mundo. Mas essa jornada não é rápida, e nada garante que você vai ter a mesma jornada que eles. E é lógico, podem existir pontos fora da curva. Pra você ter uma ideia, eu tô nessa há seis meses, e eu ainda não atingi a marca de 4 mil horas que você precisa pra destravar o AdSense, né? Pra começar a ganhar a receita em cima dos vídeos. Não vai ser fácil, e você vai ter que trabalhar bastante. Mas eu realmente acredito que quando der certo, vai ter valido a pena. E com esse dinheiro extra que você vai ganhar, eu recomendo você pensar no seu futuro já. A educação financeira e os investimentos vão agilizar o seu processo de enriquecimento. Por isso eu recomendo esse vídeo aqui pra você entender a importância disso na sua vida, ou aquela playlist ali embaixo pra você começar a aprender a investir. Então, clica aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho